O tempo todo eu esperei É só alegria A vitória já é certa O meu Deus é alegria Pare e pense no final Isso é sobrenatural Mas quem te vê passando Não sabe o que viveu Joga a mão pro alto E glorifica a Deus Você não sabe o que está fazendo Eu falo assim Meu Deus está te querendo Pare e pense Sou eu que faço Eu que faço É só alegria 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 Abençoado por Deus Entenda É só alegria Debaixo Debaixo das tuas asas Estarei seguro Eu quero que Eu quero que entenda Meu Deus também Meu Deus também Meu Deus não falha Meu Deus não falha E nunca falhou A vitória A vitória A vitória é certa A vitória é certa Meu Deus ama você Eu amo 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 você pode acreditar, eu acredito em Jeová, é a presença, eu quero te amar, meu Jeová, eu só adoro a ti, morreu na cruz, no meu lugar, pode acreditar, esse é o mestre Jeová, vamos louvar Jesus, siga em frente, a vida continua, a liberdade está em Jesus, morreu na cruz, pode acreditar, Jeová, meu amado, ele promete paz, não é o homem, pra se arrepender, nem pra mentir, esse é Jeová, ele vem andando pelas águas, pode acreditar, e a presença do pai, do pai Jeová. Música Ele chegou na vida de alguém, esse é Jesus, morreu na cruz, tá tudo bem, Ele levou nossos pecados, é tempo de vencer Deus, é fiel, mora no céu, meu Jesus, A vitória já é certa, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, e é fiel, Senhor, vamos lá, A peleja é fiel, pode acreditar, esse é o Deus de Davi, eu quero louvar. Música Música Ele chegou na vida de alguém, meu Jesus, Ele promete e cumpre, Deus é fiel, Música A peleja é grande, Jesus, Ele quer te libertar, esse é Jesus, o Criador, do céu e da terra, Música É como Davi, luta por você, Deus de Davi, Deus de Davi, Deus de Davi, e é fiel, Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, e não desiste você porque Deus é fiel. Música 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 Eu quero minha vida em Deus, como amo você, a felicidade está em Deus, agora entendi, o meu amor já é de Deus, por que que tem que ser assim? Música Agora escolho Deus, o Deus de Davi, agora estou focado em ti, sua presença me agrada, Senhor, sua presença me agrada, o rei está voltando, vem se converter, o que está esperando? Música Deus ama você, Deus ama você, de tal maneira, pare de fazer besteira, se apegue com Deus, ele liberta e salva sua casa, adore, 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 A fonte é de Deus, a fonte é de Deus, a solução está em ti, Senhor, a solução ele vem, 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 Deus não se arrepende do que prometeu, O Deus de Davi, é a solução ele vem, 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 a solução ele Meu Deus, estou aqui, pra conversar, como eu te amo, como eu te quero, o momento é seu, Eu tenho fé em Deus, minha vida vai mudar, eu acredito no milagre, Deus vai me libertar, Eu acredito no rei, de Nazaré, olha como eu te quero, olha como eu te amo Senhor, A minha glória é pra ti, minha adoração é pra ti, eu sou feliz, Ele andou pelas águas, e fez o mar se abrir, acredite sim, acredite sim, Meu Deus, não mudou, é o mesmo sim, acredite em Deus, tenha fé em Deus, Ele ama você, a hora é dele, a glória é dele, e para ele, são todas as coisas, Tenha fé em Deus, ele está aqui, ele te ama, ele entende seu caminhar, ele vai voltar, Meu Deus, estou aqui, pra conversar, como eu te amo, como eu te quero, O momento é seu, eu tenho fé em Deus, minha vida vai mudar, Acredito no milagre, Deus vai me libertar, Acredito no rei, de Nazaré, Olha como eu te quero, como eu te amo, Senhor, tenha fé em Deus, Aleluia, glória a Jesus, mas Deus diz assim pra você, O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, Eu não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar, A riqueza que existe dentro de você, o ouro eu só consigo só admirar, A te olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é um bem, que nunca envelhecerá, Já que sabe canta, o pecado não consegue esconder, a marca de Jesus, existe em você, O que você fez eu vou deixando de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você, A sua raridade não está naquilo, você possui o que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você, Você é o espelho, que é pra tirar a imagem do Senhor, Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante de reconhecer, Você é o espelho, que é pra tirar a imagem do Senhor, Você é o espelho, que é pra tirar a imagem do Senhor, Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer Seu valor, você é precioso Mas há o que o ouro por um dia eu vi Se você desistir Deus não vai desistir Jesus está aqui pra te levantar Se o mundo te quiser cair O ouro só consigo só te virar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez hoje de fazer Não mudou o início, Jesus escolheu você A sua raridade não está naquilo Você possui o que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho E reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer Você é precioso Já é o que o ouro por um dia eu vi Se você desistir Deus não vai desistir Jesus está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te tiver cair Se o mundo te fizer cair Já é o que o o ouro por um dia eu vi O mundo te fizer cair É o que você tem cair Sai dessa vida, palavra pra te dar Sai dessa vida, palavra pra te dar Meu Deus nunca falha e nunca falhará Eu vou lhe mostrar Ele é fiel e quer te libertar Ele é fiel e quer te libertar Sai desse mundo e venha adorar Sai desse mundo e venha adorar Estou buscando a Deus, me escute o favor Estou buscando a Deus, me escute o favor Meu Deus nunca falha e nunca mudou Meu Deus nunca falha e nunca mudou Tenho ideia pra te dar, Jesus te libertar Tenho ideia pra te dar, Jesus te libertar Ele é fiel e quer te salvar Ele é fiel e quer te salvar Vigia, 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 vigia Jesus de olho em você Vigia, 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 vigia Jesus de olho em você Meu Deus é fiel, acredite e pode crer Meu Deus é fiel, acredite e pode crer Meu Deus nunca mudou, por isso eu canto seu louvor Meu Deus nunca mudou, eu canto seu louvor Ele é o rei da glória, me escute por favor Ele é o rei da glória, me escute por favor Não deve estar a ninguém, tá tudo bem Me liga na ideia que ele vem Vigia, 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 vigia Jesus de olho em você Vigia, 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 vigia Vigia Só quero louvar Vigia, vigia Jesus de olho em você Vigia, vigia Jesus de olho em você Vigia, vigia Jesus de olho em você Só quero louvar Vigia, 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 vigia Jesus de olho em você Eu posso crer no ar Amanhã O que eu lhe vi Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está na mão Do meu Jesus Que vive e está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sabe, adore Sem medo então Terei Vitória E ressurgiu Vivo com O que eu lhe vi O que eu lhe vi Eu posso crer no ar Amanhã Porque ele vive Temor não há Agora eu sei Eu sei Que a minha vida Está na mão Do meu Jesus Que vive e está Está na mão Do meu Jesus Que vive e está Que vive e está Como é que pode Ele andar sobre as águas Isso é Jesus Isso é Jesus Morreu na cruz Vai nos salvar Olha eu quero adorar Oh pai Morreu na cruz Para nos salvar Veja como está o mundo Pela bênção Sem endereço Ele te ama Ele te ama E reconhece O seu problema Com Jesus não tem dilema Ele vive e pode crer O amanhã A sede de Jesus Morreu na cruz Para nos salvar De quem é como o rei Ele vem Andando pelas águas Andando pelas águas Pode acreditar Esse é o Deus da minha vida O Deus de Davi Como é que pode Como é que pode Como é que pode Ser humilhado Na cruz Para nos salvar É o Deus de Davi Pode crer Pode crer Ele está aqui Eu posso sentir Eu posso sentir Jesus O Nazareno Ele quer Salvar Ele passeia Ele passeia Pelas águas É o Criador Do céu E da terra Quem sabe Adore E o vento Soprar Contra a sua vida Invoca o nome De Jesus Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Eu faço uma coisa pra você Que ele te ama Parei de sofrer Meu Deus ama você Por isso que eu escolhi Ele pra ser meu amigo Deus faz assim Deus faz assim Pega gente que não tem mais jeito Todo homem falha Todo homem falha Mas não, meu Deus Minha mãe me dizia Volta pra casa de Deus É como Davi Eu quero adorar Por isso meu Deus Vai voltar Na vida é um pouco aliás Pode acreditar Com uma pedrada Por isso quero adorar Por isso quero adorar Eu amo você O que Deus tem pra fazer Ninguém pode pedir Ninguém pode pedir Tente salvar Aleluia Minha mãe Minha mãe Deus vai voltar Quem crê será salvo Quem não crê Será condenado Minha mãe Minha mãe Minha irmã Jesus está aqui Jesus está aqui Não fique lamentando Não fique lamentando Humilha Humilhações Meu Deus ama você Meu Deus ama você O Deus de Jacó O Deus de Davi Não se surpreenda Não se surpreenda O tempo é dele A hora é dele A hora é dele O mundo é dele A hora é dele A hora é dele A hora é dele Meu Deus especial Sabe como eu amo você Amo você É o Deus da minha vida Tente entender Lebeleja por você A luta é muito grande Mas ele ama você Mas ele conhece meu coração O inimigo perdeu Meu todo poderoso Deus Mas ele se importa com você O tempo é dele A hora é dele O mundo é dele A hora é dele A hora é dele Não tente para onde correr O tempo é de Deus Pode esperar O tempo é de Deus Aleluia, Senhor O tempo é de Deus O tempo é de Deus O tempo é de Deus O tempo é de Deus